Vamos lá, Thiagão. Tá, vamos lá. Pode filmar vocês. Beleza. Ó, Thiago. Natália. Xochô. M. M. Quantos tempo ela tem? Três anos. Qual o problema que você tá tendo com ela? Ó, eu achei ela boazinha. Assim, em vista dos cachorros que você recebe aqui que a gente viu nos vídeos falando do demônio. Só que ela, agora ela tá bem assustada por causa dos batidos. Ela tá querendo focar. Mas o que a gente tem com ela é socialização. A nossa ainda ninguém pega nela. Só moça. Ela é agressiva. Ela tá vindo como agressiva. Não muito. É só, deixa eu explicar. Quando o cão é agressivo, ele tá sendo agressivo, o que acontece? Vocês usam só peitoral? Não. Não. Não, não. Isso aqui foi só pra viagem. Só por nós do carro. Em casa, por exemplo, eu consigo deixar ela solta com os meus pais, desde que ninguém faça menção de levar a mão nela. Tá. Se levar a mão, ela... Ela taca. Ela... A gente... Minha mãe fala nunca que ela foi sorteada porque ela já foi mordida. Tá, enforcador ela não usa. Só essa coleira. Só a coleira. Tá. Tá com medo. É, só vai fazer um favor, porque essa coleira vai acabar escapando. Se ela puxar a cabeça, tá bem travada? Tá, mas... Se ela puxar a cabeça, ela não vai escapar? Na dúvida, eu vou colocar aqui. Deixa eu só fazer um teste. Tá, vamos lá. Primeiro, ó. Eu já fiz isso com ela que você fez. Eu vou fazer os vídeos no YouTube. Só segura ela. Não deixa ela sair. Você fica parado. Fica parado. Ei. Ei. Isso. Muito bem. Ei. 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 Psss. 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 Ó. Eu sempre faço essa pergunta, porque as pessoas falam que eu uso a madeira. Eu falo, ah, você machuca, você tá usando uma... Eu tô batendo no teu cão? Não. Só encostando. Eu tô machucando o seu cão? Não. Ou eu só tô encostando nele? Só encostando. Então, tá bom. Inclusive, eu já fiz com isso com ela vendo seus vídeos. E ela melhorou muito. Ei. Isso. Psss. Isso. Muito bem. Isso. Muito bem. Psss. 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 Muito bem. Ela nunca usou enforcador? Não. Psss. 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 Normalmente, tá gente Já vou explicar Quando o cão nunca usou enforcador Corre enforcador, tendência do cão Pula, se joga no chão Faz o estardalhaço Por quê? É uma coisa que ele nunca viu, bate o desespero O que a gente vai fazer? Mesmo que ela desespere Isso, muito bem Pode soltar Estou usando a guia unificada Depois eu vou pôr no enforcador Não é certo, só que ela não está demonstrando Aquele tipo de agressividade altíssima Ela está mostrando uma certa agressividade Mas agora Ela viu, o que ela fez? Ela tentou Uma Duas, três Quatro Na quinta Ela não quis mais morder Isso Muito bem Isso Aí o que eu faço? Carinha O que eu vou fazer agora? Vamos andar Vem Ei 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 Isso Ei Devagar Isso Muito bem Ó Viram? Não está em ansiedade? Vem Devagar Outros cães perto Como que é? Se for menorzinho Ela vai Se for maior não Ela corre Vem Vamos passar no meio dos cães Bruto Ei 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 Torn Ei 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 Vem Ei 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 vocês perceberam uma coisinha, olha a curiosidade da brisa, tá vendo que ela tá assim, não tá acostumada, ela quer forçar, o que vai acontecer, ela força, eu seguro, toque, por isso que eu falo que a pessoa tem que saber usar o enforcador, porque enforcador, olha, não é para ficar travando, é para dar toque, vamos lá, vamos descer, vem, isso, vamos briga, vamos. Devagar, isso, isso, vem lá, vem. Quantas vezes já fizeram isso com ela? Gente estranha. Andar com ela? Nunca. Ninguém. Se você pegar nela, vai ser a terceira pessoa. Quantas vezes tocam nela assim? Ninguém. Se você é a terceira pessoa que faz isso. Isso, muito bem, isso, Amy, muito bem. Muito bem, Amy. Senta aí, isso, muito bem, isso. Ó, entrou. Por que em cima, ó? Só toca, é dominância. Mulher, yo! Ei. 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 Você tá vendo? É assim, ó. Ó, tá mexendo com a... É, por que que ela vomita? Ó, mexe com a garganta, ela puxa, toca, dá ânsia, isso é normal do cão. Ó, e sai essa baba. Isso. Toda vez. Toda vez. Reagiu agressivo. Correção. Não, é errado, não pode, não faça. Parou. Senta. Isso. 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 E... aí, isso. Isso é dominância. Isso. Ease... E... Ease... E... E... So... Ease... 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 Isso... Muito bem... Isso... Muito bem... Isso... Muito bem... Isso garoto... Muito bem... Isso aqui é para vocês entenderem... Logicamente... Se é um cão altamente agressivo... Eles não estariam tocando... Tá... É... O Thiago já teria tomado várias mordidas... Já tomou ou não, né? Não... Só separando briga dela com a outra que eu tenho lá... Eu tenho uma... Mas essa briga você chegou a tomar? Foi porque levou a mão... É... É... Na verdade foi erro meu... Eu peguei pelo pescoço para separar... Tudo bem... Aliás... Se ele partir para cima... Eu der uma subir... Ele para na hora... Porque se eu estiver aqui para cima... Ele sabe o que vai acontecer... É a mesma coisa... Vocês tem filho ou não ainda? Não... É a mesma coisa... Vocês foram filhos... Você... Levanta a mão para o teu pai... E dá um tapa na cara dele... O que que acontece se ele fizer isso? Ixi... Como é que é? Fala de novo... Vixe... Vixe... Você leva um esfrega... Aham... Sem tamanho... Certo? A próxima vez você vai pensar... Você não vai nem sonhar em levantar a mão para mim... Certo? Uhum... O cão é a mesma coisa... Só que o cão é pior... Porque ele entende a lei da força... Se ele te morder e surtiu efeito... Ele sabe que em uma hora de estresse... Se ele te morder e surtiu efeito... Apesar de respeitar... Um pouco... Ela melhorou muito... Porque... Quando eu era mais filhote... Com ele... Não... Comigo... Eu fosse tirar... Ela mordia... Ela tirava para morder... Eu nunca dei mordida... Porque aquela vinha... Eu já tirava a mão... Só que eu chamava ele... Para resolver... Para tirar... Aí ele resolvia... É... Então meio que... Sempre que é uma situação assim... A ele quem... Quem vai... Tá... E... Aí agora... Depois que ela está castrada... Dei uma melhorada... Comigo... Pelo menos ela já não faz assim... Ela está há quanto tempo? É... Eu nem vou... Ei... 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 So... Ei... Ó... Eu toco e pulo para aqui... Para ver se ela... Ei... Ó... Pra ver se ela... Ei... Isso... Muito bem... Isso... Muito bem. Isso. E eu vou lá na armadela. Qual que é a armadela? Ó, os dentes. Não tenho medo do seu dente. Ó. Ó. E aqui é uma extensão do meu braço. Ó. 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 Aí eu venho com a mão. Entendeu? Pra quê? Pra mostrar pra ela. Ó, vocês viram a reação do Thiago? Vixe. Porque realmente, se fizesse isso, era mordida na certa. O que nós vamos trabalhar aqui no cão? Na M. É a parte mental dela. É o primordial. As pessoas se enganam. Levam cães assim. Aí o cara vai lá. Mete roupa. Põe. Aí tá junto. Aí volta pro dono. Pau. Morde. Não entendi. O que surtiu efeito? Nenhum. Primeiro de tudo, eu tenho que tirar todas essas reações dela. De mordida. Tocou, mordeu, pau. Tocou, mordeu, pau. Cês devem ter visto o vídeo do Mike. Show, show. O Mike e o Lion. Olha o Mike o que era. Olha o Lion o que era e o que foi embora. O Mike ainda toma banho agora no pet shop do Lucas. Cês viram o último vídeo agora, recente? Não vi não. Ele dando banho, fazendo assim. E assim. E o Mike é assim, ó. Então eu vou te contar do banho. Nossa. É uma experiência mais traumática. Porque até ele, quando vai dar banho. Parece o demônio. Ela tá tentando morder. Ela fica o tempo todo de morder. O último banho que a gente deu nela, ele jogou o shampoo e eu fiquei de longe com a mangueira. Não esfregou? Foi o banho dela. Não. Se esfregar, foi uma mordida. Ela tentou morder de verdade, assim. E aí, não é aquela mordida que eu tô te perguntando, pessoal. De morder e balançar. É a mordida de pegar e soltar. Por um lado, aí é bom. Por isso que a gente tem que ter essa prévia com o dono. Porque assim. O que é esse morder e soltar? Sai. Não quero. Para. É mais ou menos isso. Não é aquele. Vai vir agora. Você tá ferrado. Não é aquele que soca. Que o cachorro que morde, ele tá seguro. Ele morde. E ele quer te dominar. Quando morde e sai, ela não tem segurança. Ela não tem segurança na mordida. Então o que ela faz? Sai. Sai. Isso, por um lado, é um ponto positivo. O banho é muito dramático. O banho não tem como. Inclusive, não faz choque. Peraí. Isso eu quero que você freeze bem. Vem cá. Devagar. Ei. Devagar. Vem. Vem. Ei. Isso. Senta. Sabe sentar, deitar? Nada. Só sentar e dar patinho. Senta. Mas se você for com a comida. Isso. Muito bem. Isso. Ó, 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 ó. Ó. Ei. Ei. Ah, ah, ei. Show. Ah, ah. Ei. 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 Agora eu quero que você filme ela. O que você ia falar? Vai. O banho é muito traumático. No pet shop, às vezes a gente não consegue dar banho porque tem que colocar a focinheira. A gente não consegue colocar a focinheira. Teve uma vez que colocou, soltou, 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 o pessoal falou, ó, o banho acabou agora. Não dá pra continuar. E em casa a gente não consegue, nem com ele dando banho, a gente não consegue esfregar ela porque ela fica tentando morder. Repete de novo, o banho então é impossível. Eu quero que vocês gravem bem. O banho é impossível. Tem um pet shop que a gente consegue dar banho, que dá um banho nela sedada. Toda vez sedativa. Toda vez sedativa. Vocês estão entendendo? Aí o que acontece? Ceda o cão, ceda o cão, ceda o cão, ceda o cão, até a hora que mata o cão. Aí só assim, porque pra higienizar, tirar os pelados, tudo, só dessa forma. Ela desse jeito aí, ela não deixa fazer o que tem que fazer. Aí pentear ela deixa ele, mas assim, ela viu que veio banho, acabou, virou cachorro. Tá, fechou. Então assim gente, acompanhem, essa é a chegada da Amy. Não foi traumático como eu poderia imaginar, que normalmente o cão, vocês viram alguns que chega aqui, o Mike saiu rolando, o Spike saiu rolando, tem todo um mordeiro louco. O dela deu duas correções, já tentou, ameaçou, eu culpiquei mais firme, ó. Ei, ei, ó. Ela morde lá. Ei, ó. Só, 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 ei, ei. Ei, ei. Não. Não, 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 ei. Não. Não, 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 já mordei a língua, ó. Não, 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 isso, isso, aí, pronto, isso, 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 muito bem. Ei, não, 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 não. Ei, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. isso, isso, aí, muito bem, isso, aí, isso, aí, isso, aí, não, 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 isso, baixou, eu relaxo, muito bem, isso, não, ei, ei, ó, vai, vai morder a vontade, isso, mas vai se eu tinha feito, vocês entenderam, trocão, ele vai morder, ó, ó, eu não tiro, isso, pronto, ela baixa, para tudo, isso, muito bem, o que eu vou mostrar para ela, teu poderio, o teu tiro, meu peito é de aço, pronto, não funciona, mesmo que ela consiga morder, pegar minha mão, me machucar, não posso parar, senão ela vence, e aí, opa, então, quando eu mordo, eu consegui atingir o objetivo, não, isso, ó, parou, isso, se jogou dessa vez, ó, para, isso, muito bem, ó, vocês veem, começou sangrar a língua, língua é muito rápido, cicatriza, é, estanca muito rápido, você viu, parou já, a Kione, não sei se vocês chegaram a ver a Kione, é a pastora branca, ali, ó, lavou de sangue, mas ela mordeu, ela mordeu a língua em dois lugares, sangrava, assim, ó, aquilo que sangue é, aí eu mostrei, ó, é a língua, ela que mordeu, não fui eu que fiz nada, é ela, é o cão reagindo, eu não estou fazendo nada, só estou, isso, pronto, entendeu, então é isso que nós vamos trabalhar nela, é a cabeça dela, é a forma que ela vai lidar, e quanto mais ela baixar, menos pressão, mais ela baixa, menos pressão, daqui um pouquinho não tem pressão, porque ela faz, ó, ela faz assim, ó, opa, tá bom, já entendi, isso, garota, muito bem, isso, muito bem, aí, muito bem, o que que é melhor? Muito bem, ou pá, correção, opá, correção, pá, correção, cachorro não gosta, ninguém gosta, é ruim, então o que acontece? Toda atitude que ela é agressiva, repreendida, tendência se extinguir, e toda atitude, muito bem, garota, isso, que ela é premiada, a tendência é se repetir, tá bom? Ela é muito possessiva, assim, aparentemente, é, a gente, a gente já tinha ela. Tá, o que deduz que ela é possessiva? Nós ganhamos um outro filhote, quando ela tinha uns seis meses, mais ou menos, nós ganhamos outro com seis meses, de outra raça. Outra, né? Outra, e foi terrível, porque elas brigavam muito, e ela machucava a outra. Que raça a outra? Golden. Golden. Aí a outra é bem poazinha, assim, aí brigavam muito mesmo por causa dela, e aí hoje elas pararam de brigar, mas, por exemplo, quando a gente divide, às vezes, tem uma divisão na casa com tela, se um estiver de um lado, outro do outro, tem hora que elas começam a brigar pela tela, e é ela que começa, pelo vidro, às vezes, se uma tá dentro de casa, se ela estiver fora de fora, pelo vidro, começam a brigar, e é ela que começa a brigar. Tá, mas não ficam soltas juntas? Ficam, é só assim. Quando soltas, ficou, ficam boazinhas. E, normalmente, a briga, às vezes, vai ver com eles, se ele sair do lugar, ela para de brigar, ela tem muitos ciúmes deles. Vocês perceberam? Vocês vão se identificar muito com isso, certo? É eu entrar em casa, meus cães começam a brigar. Por quê? A hierarquia não tá definida, aí o que acontece? Elas brigam pela tensão. Por que que aqui na matilha, ó, eles... deu uma alterada um pouquinho por causa dela, mas eles pararam na hora? Por quê? Se eu estiver aqui, lá, ficou. Acabou. Então, eles sabem, tem um líder que mantém a ordem, mantém o equilíbrio da matilha. Lá não tá tendo. Lá, o que acontece? Ela vai pra cima e ele não responde como um líder. O líder ia lá e vai, vai coisa, e se ela vier pra cima, ela tá botando a vida dela em risco. Só que ele não vai matar ela. Só que ela não sabe. Eu não vou matar ela. Só que ela não sabe. Por que que ela parou? Porque se ela continuasse, ó, mesmo eu fazendo isso, ó, 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 se ela continua, ela começa a pôr a vida dela em risco. Por quê? Ela tá batendo de frente com um cão mais forte que ela, e o cão pode matar. Ela reagiu, reagiu, reagiu e não conseguiu. E aí, o que aconteceu? Eu mostrei força onde? Só no enforcador. Na madeira, ela mordeu a madeira no sutil efeito, que é o que eles fazem. Aonde é a briga? Morde, machucou, aí começa. Até um ganhar do outro. E aí, se não tem um vencedor, separa. Essa não ganhou, a outra não perdeu. Toda vez que se vem, elas vão disputar a hierarquia. Quando tem um líder e põe a ordem, acabou. Entendeu? Se pôr ela no meio de cães, ela fica louca. Ela fica meio assustada, assim, às vezes. Você vê que ela ficou um pouco, uma redinha ali, né? Elas quase não brigam mais. Inclusive, acho que muito melhorou porque eu faço seus vídeos e a gente foi fazendo em casa algumas coisas. Trabalhando essa parte nos vídeos que vocês viram. Um dos vídeos que a gente viu, tá? Inclusive, foi natural. Mas assim, de vez em quando começa, mas aí castramos a outra também, aí melhorou mais. Melhorou bem. Já tem um tempão que elas não brigam. Já tem um bem tempo que elas não brigam. Vocês viram a importância da castração também? Para a produção de hormônio, logicamente, o cão baixa um pouco, tem mais equilíbrio. Fechou? Vamos lá pra dentro. Vamos lá, gente. Vem, Tiago. Gente, vocês acham que é brincadeira, às vezes, o que a gente fala? Que as pessoas seguem os nossos vídeos, põem em prática, tá? Tiago tava relatando quando ela começou a melhorar um pouco com ele. E por quê? Vai lá, Tiago. Tava dizendo o seguinte, né? Ela tem três anos. Um ano deu muito trabalho, muito trabalho mesmo. Não respeitava. Entrava em casa, às vezes, subia no sofá, ia tirar ela, queria morder. Aí eu dava um jeito de pegar ela. Só que, assim, não tenho experiência com medo, eu pegava a corda, fazia o enforcador, colocava num pedaço de ceco, alguma coisa, vendo seus vídeos. Com o Mike, com outros, com o Lion, né? Aí, e com uma madeira, um cabo de vassoura. Só que, assim, eu venci ela pelo caçaço. Foi umas três vezes, quarenta minutos lá, suave, igual não sei o quê. E até ela se meter. A hora que ela se submetia, depois de... essas vezes que eu fiz, aí ela passou a me respeitar. Ela me respeita. Lá em casa, graças a Deus, não tenho problema com ela. O problema é com pessoas de fora. que chega. Só que ela já chegou a te morder. Já, uma vez que ela brigou com a Golden que eu tenho lá, eu fui separar. Aí, só que, naquele desespero, eu peguei no pescoço da Golden e no dela, aí ela virou e mordeu meu braço. Mas ela só bateu e soltou. Só bateu e soltou. Deu a impressão que, quando ela viu que era eu, e soltou. E a Golden também? Ele foi tirar? O que você foi tirar? É, a Golden também me mordeu. Mordeu minha mão. Só que Golden morde fraquinho, né? Só deu uma... uma apertada, né? A filhote, né? Na época ela tinha um ano, mais ou menos. Um ano. É. Então, assim, gente, quando a gente fala, né? O Thiago até falou, eu tenho vergonha. Eu falei, mas fale, expõe. Porque, realmente, foi o que eu falei. Ele vai ajudar muitas pessoas também. Porque, às vezes, seguindo os nossos vídeos, as técnicas que a gente usa, foi o que ele falou. Logicamente, você fez em cinco minutos, a cadela tá na tua mão. Eu levei dez vezes mais de tempo. Mas, cara, eu persisti e eu consegui. Porque, senão, a gente não ia acabar nem ficando com ela. Porque não tinha, ela vinha pra atacar, ela mordia e a gente queria um cachorro pra ter um contato. É. E aí ele falou, não, mas ela é até carinhosa. Eu falei, duvido. Ela falou, eu tenho certeza que, quando você abraça, ela não fica cinco minutos. Ela já vai pro... Eu falei, cara, é assim mesmo. Aí eu vou lá, vou abraçar ela e vai pro cão. Ela fica perto, mais perto, mais longe. Mas, carinho assim, eu falei, compensação, mas não. A Golden se joga ao máximo. É Hotwire. O Hotwire é muito possessivo nessa parte e ele é extremamente carinhoso também. Se eu pegar o máximo, ficar deitado e abraçar ele, fica lá comigo. Xoxô, Akita, são cães que não gostam desse contato, assim. Hãs é muito difícil. A maioria desses cães é assim. Ganhou um pouquinho de carinho, já levanta e vai pro canto deles. É desse jeito. É típico dos cães asiáticos, tá? Tem esse tipo de reação. Xoxô, Akita, Charpei, não são cães extremamente carinhosos. Pelo contrário. São cães bem na dele. E é um cão assim. Se você não mexer com ele, ele não mexe com você. Você tentou tocar a pau, mordida. Que foi o que ele pôs e deu o pai. Foi teu pai ou não? Foi a mãe da minha esposa. A sóbria. A sóbria chegou lá e tal, não toca. Tentou tocar, ela vira e prega os dentes. Se deixar quieto, beleza. Mas eles têm medo. Então, por isso que eles acabaram trazendo banho. Vocês vão ver lá, de jeito nenhum. Impossível, como ela falou. Às vezes que foi, foi sedado. Como o Mike fazia. Hoje o Mike toma banho, tranquilo. Vamos ver aonde a gente consegue chegar e o que a gente vai conseguir com ela. Beleza? Estamos aqui, primeiro dia, segunda-feira a gente começa o batidão com ela e vamos ver até onde a gente consegue chegar com ela. Eu espero que a gente consiga chegar longe. Fechou? É isso aí. Mais um relato pra vocês, pra que vocês possam entender um pouquinho e aprender. E realmente, botando os nossos vídeos em prática, principalmente o pessoal do membros do YouTube, tá? É só se inscrever lá. É 25 bilhinhas por mês, vocês aprendem muito. Por exemplo, o vídeo da Amy vai na íntegra, membros do YouTube. No YouTube vai partes por partes. Fechou? É isso aí. Obrigado. Compartilhem. Ativem o sininho. Deixa o like lá. Estamos chegando perto dos 100 mil seguidores no YouTube. A gente agradece muito. E compartilhem. Não pra eu ficar conhecido pra... Não. Compartilhem pra que mais e mais pessoas possam aprender a lidar um pouquinho com seus cães, como o Tiago. Pôs em prática e conseguiu pelo menos ter um cachorro um pouquinho mais controlado com eles. E aí, o que fugiu da alçada dele, aí ele falou, não, agora vamos levar pro cara, senão não tem jeito, não. E eles estavam pensando em ter filho, que nem a dona da Kionia, a Tamiris. Então, era primordial o cão ter controle. Entendeu? É isso aí, gente. Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo, não. Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao nosso mundo.